Você aí de casa que tem o IPOS da Tera Cosméticos, saiba que você talvez esteja vivendo uma grande mentira, talvez, se você não prestou atenção direito lá no site, a respeito da pirâmide olfativa desse danadinho aqui, você talvez esteja vivendo a par da realidade. Porque o IPOS, que é contratipo do Cruze Aventus, aqui não tem abacaxi. É isso aí que vocês ouviram antes dessa vinheta. O mundo da perfumaria é um negócio, sim, fantástico. IPOS, que se inspira no Cruze Aventus, um perfume que é muito famoso também, além de, claro, de suas qualidades, pelo abacaxi, que tornou mainstream na perfumaria, quantas outras fragrâncias não se inspiram no hype desse danado. Agora, você chega aqui no IPOS e você sente o cheiro daquele abacaxi docinho, melado, suculento, mas não tem abacaxi. Não tem abacaxi. Não tem groselha negra também. Mas você sente como se tivesse abacaxi e groselha negra. Mário Toi, que é o perfumista, dono, criador, fundador da Tera, é um verdadeiro bruxo. Porque um perfume que tem na saída exclusivamente o limão e a sidra, não é a bebida, aquela base de maçã. Não, calma. Sidra aqui é uma fruta cítrica, vem lá da Índia, parece um limão, aí você corta assim, ó. É só isso aqui de polpa de fruta e tudo isso aqui é uma casca. Chega a pesar 5kg no negócio. Imagina só, você compra um limão de 5kg e é só bagaço. Aquela parte branca. Como é que você vai fazer a caipirinha? Não dá. Tem que ser o de nosso limão, o de Montaiti, no máximo um limão siciliano. Depois vocês me digam aí que caipirinha que vocês gostam mais. Nada dessas frescuragens aí de caipirinha, de kiwi, de morango, caipirinha, no máximo um baracujá ou limão. Tem que ser uma fruta bem cítrica. O kiwi é uma fruta cítrica? Enfim, hipos, contratipo do Criam de Aventos, mais um, mais um. Por que que tem mais um? Porque sempre que aparece o contratipo do Criam de Aventos, sempre é muito gostoso, é sempre uma fragrância muito boa. E eu aqui, quando experimentei esse danadinho, fiquei pra trás, porque achei a qualidade dele incrível. Hipos é diferente do Lótus. São dois contratipos do Criam de Aventos disponíveis no catálogo da Terra Cosméticos. Um se inspira nos lotes mais novos, o caso do Lótus. E esse sim tem abacaxi, inclusive é uma versão muito gostosa daquele perfume. Tem aquela tabelinha completa aqui. Eu nunca sei. Pra vocês assistirem lá, tem um dos primeiros cartolina perfumada ali com todos os contratipos do Criam de Aventos. Hipos embarca nesse DNA do Criam de Aventos e entrega uma fragrância muito mais viril. Um pouco menos versátil, mas que com um cheiro que, na minha opinião, é muito, muito mais gostoso do que o Lótus. Eu, particularmente, prefiro muito mais uma fragrância mais robusta, mais áspera, mais densa, mais encorpada, mais esfumaçada também. Ainda que seja um contratipo baseado nas versões mais antigas, que a fumaça é um pouco mais evidente, aqui ainda, em comparação com alguns outros, ela é um pouquinho menos, mas é só um pouquinho, é um detalhe. É um perfume que fica bem mais redondo, polido. Eu até falo que ele tem aspereza e agora falando que ele é mais redondo e polido, são coisas que meio que contradizem umas às outras. Mas é só sentindo mesmo que vocês vão entender o que eu tô falando aqui. Pra isso também recomendo que vocês experimentem um decante direto lá na Lecine. Se você compra hoje, amanhã já tá sendo entregue pra você. Não que vai chegar na sua casa amanhã, amanhã já vai... Não é que partiu para o destinatório amanhã. Calma, calma, os caras não tem máquina do tempo, não tem portal de minhoca aí pra... O perfume é assim, não, calma, né? Eles já enviam para a transportadora amanhã, assim. Tem lugares aí que você compra, né? Às vezes não tem no estoque, eles não te avisam, né? E aí você se danou, né? Nem preciso reforçar que empresa que é, né? Esse negócio tá ficando chato já também, toda hora. Supera, Danilo, porra. Enfim, hipos. Ele entra também naquele negócio do cheiro de riqueza, né? Que já chegamos a debater aqui, o que é o cheiro de riqueza? O cheiro de riqueza não... O cheiro de riqueza não tem cheiro, né? O único cheiro de riqueza é que se você pegar um malote, assim, com 100 milhões de dólares, 100 milhões de dinheiro, notas recém-impressas, assim, sentir aquele... Aquilo é cheiro de riqueza, cheiro de ouro, assim, sabe? Isso é. Tem perfume com esse cheiro? Deve ter em algum lugar, aí. Algum maluco deve ter comprado, deve ter feito por encomenda, né? Mas o que você faz, assim, às vezes... O que é o cheiro de riqueza depende de você, de como você foi criado. Se você, né, nasceu em um lugar pobre, uma comunidade, viu um cara, de repente, mais bem vestido, assim, que era o ricão da sua comunidade, o cara tava dando um malbec, pra você o cheiro de riqueza é um malbec. Muita gente acha que o cheiro de riqueza é aquele primeiro importado, aquele importado de entrada, aquele importado que teu primo rico, que foi lá pra Disney e trouxe, tipo, um 2-1-2, 1-1, todos eles falam desse cheiro de riqueza. Quem faz associação do cheiro de riqueza é você, não perfume. De fato. Eu não tenho como falar, tipo, esse perfume é o cheiro de riqueza. Esse perfume é o meu cheiro de riqueza, porque muito tempo atrás, fui numa reunião com o Bradesco, procurando investidores para um projeto de um aplicativo de celular que eu ia fazer. Quando eu cheguei lá, conversei com ele, ele tinha aquele cheiro de abacaxi defumado, e falei, puta, que pariu, que perfume bom é esse, caramba, rapaz! Meu projeto foi negado. Não deu. Mas tudo bem. Ficou aquele cheiro na minha cabeça lá. E até hoje, não sei se era o Club de Nui, se era o Mont Blanc Explorer, o que era que eu li, se era o Creed Aventus mesmo, né? Os caras executivos ali do Bradesco, podia ser o Creed Aventus mesmo, né? Esse foi 2019. Esse tempo, só de saudades de 2019. Ai, que corpinho, pô, pesava um 80 e pouco filo aqui, agora eu tô essa uva passa aqui, essa ameixa gordo, preciso de emagrecer. Enfim, vamos falar do cheiro e da pirâmide olfativa. Eu tô gostando desses devanês aqui, às vezes eu me empolgo, nem tomei, eu não tô tomando energética agora de manhã aqui assim, nem cafeína mais, tô aqui toda animadão, tô feliz, minha mãe, vocês são incríveis também, né? Vamos lá. Tipo, é um perfume chipre frutado, ele tem no topo bergamota, cidra, flor de laranja terra e neroli. Neroli aqui você não sente, é flor de laranja terra também, eu não consigo captar nada de um acorde floral, tudo. A bergamota, você vai sentir realmente, tem aquele aspecto cítrico tradicional da bergamota, né? E a cidra, cidra que traz um doce meio melado, lembra o cheiro do abacaxi, né? Alguma forma, talvez o que faz ficar com esse cheiro do abacaxi seja essa flor de laranja terra misturado com esses cítricos. Eu não sei, não sou aprofundado nesse nível, não sabia nem que tinha laranja terra e nem que ela dava flor. Mas eu sei que o neroli tem aquele cheirinho de limpeza, uma coisa meio assabonetada, mas eu não sinto nada disso aqui nesse perfume, né? Mas você sente um cheiro de abacaxi assim que você burri frio na pele. Puxa um pouquinho das notas de fundo, já logo de cara, que também tem alguma diferença ali em relação ao crew de aventos. Mas você sente um leve, muito sutil e esfumaçado quando você burri frio na pele. Esse esfumaçado vai ganhar força mais pra frente. No começo, é só realmente um cheiro do abacaxi. Ele tem um toque mais suave em relação ao aspecto de casca de fruta, que tradicionalmente é feito pela groselha negra, que não está presente aqui, mas que faz às vezes... Ou melhor, a bergamota faz às vezes dela, né? Traz sim, de fato, um aspecto de casca de fruta, aquele cítrico puxado um pouquinho mais pro lado verde, mas é mais sutil. O abacaxi aparece bem, suculento e levemente adocicado. Esse é um abacaxi um pouco mais no telinha em relação às outras versões, né? Especialmente, por exemplo, quando se compara com a Ventes da Endeavor. Ah, a Rinha já foi, a Rinha já foi. Tem a cartolina lá. Se orientem por lá. No meio, ele tem gerânio, cedro, sálvia e jacinto azul. Eu acho que jacinto talvez seja igual aos porrentes, tem um pra cada cor aí, você escolhe a cor favorita, mas eu não faço a menor ideia também de como é que é o cheiro do jacinto azul. Agora, o cedro você sente, é ele quem traz o aspecto esfumaçado aqui. O esfumaçado do cedro não é tão forte quanto do vidoeiro que tem no Cri de Aventos. A rosa também, que tem no Cri de Aventos, não tá aqui, não faz a menor diferença também e tal. Tem baunilha também no original, que também quase não aparece aqui. Maçã também, né? Não faz falta. É muito assim, sabe? Gerânio às vezes traz aquele cheiro meio metalizado, uma coisa, não é insípida, mas é como se você pegasse uma chapa de metal assim, cheirasse, um cheiro que lembra isso. Tem muito sutil nesse perfume aqui, um toque mais ou menos metalizado assim, mas é uma coisa bem de fundo, quase imperceptível. Você tem que se concentrar muito pra conseguir sentir. Tá ali misturado com o abacaxi. Ele traz mais aquele aspecto luminoso, aquela fragrância assim que tem um brilho, que traz um brilho assim, alguma coisa assim, sabe? Quando a gente acha que, já dica isso, né? Gerânio. Primeiro cheiro de escritório de TI, né? E o cedro que traz o fundo amadeirado aqui, um pouco áspero, um pouco esfumaçado, que começa mais discreto no começo e ganha mais força pro final. Quando você já tá ali, depois de uma hora com ele na pele, que vem aquele cedro assim, e o perfume realmente fica mais esfumaçado. Ainda é menos esfumaçado em relação a outras versões. E é menos áspero. É áspero ainda. Mas é mais polido em relação às outras. Eu tô ficando muito confuso. Mas é mais ou menos isso aí, entendeu? É uma lixa. Pensa que é uma lixa. O perfume é uma lixa assim, ó. Se é nos outros, parece que você arranca os pelos. Esse aqui, o hipo, você passa a arrancar alguns pelos. E no fundo tem almíscar, âmbar e falatonca. O alfavatonca aqui é o que provavelmente é responsável por trazer esse doçor todo pro perfume. É uma versão um pouco mais adocicada e quebra um pouco toda essa rigidez da fragrância. Fica até um pouco mais utilizável, fica um pouco mais leve. Porque sem tanto esfumaçado assim, a fragrância fica mais descontraída. Mas se você é mais purista e fica assim, ai meu Deus do céu, um perfume é doce, não vou usar, porque aqui não entra açúcar. Não, fica tranquilo. Ele é doce bem na medida certa. Na escala do doçômetro ali, ele é um 3, 4, é por aí mesmo. Algo... Não chega a ser assim, tipo, melado. O doce do abacaxi aqui tem um meladinho ali, mas como se fosse um melado natural, assim, da própria fruta, como se você tivesse, tipo, caiu uma gota do suco do abacaxi assim na pele, secou ali, fica aquele melado. É isso aí, entendeu? O almíscar aqui faz a vez do ambergris. O ambergris que é muito caro, claro que vocês não iam ver aqui, né? Aí tem o almíscar. O almíscar dá uma sujadinha no perfume, ele também quebra esse adocicado todo aqui, faz com que a fragrância tenha um lado mais animálico, mais selvagem, aquele negócio assim. Você é o cara, quando você passa esse perfume, você é o cara, assim, tipo, que tá de terno e gravata, né? Tá de boa ali e tal. Eu não tô de terno e gravata, porque não tenho terno e gravata, né? Mas o cara tem o gravata. Falta só o terno, metade do outfit eu já tenho. Passa a vial aqui no tatuapé, hein? Avião, helicóptero, ó. Direto, direto, direto. Enfim. É aquele cara lá que tá assim, comportado, assim, de repente entra o almíscar, assim, ó. Ah, rapaz. É aí que é quando sai o leão. Tira o paletó aqui assim, ó, vira o leão. Assim, já era, acabou, entendeu? Mordeu. Foi pra bate. Os caras sabem o que eu tô falando aqui. A mulherada, eu acho que também, né? Enfim. Dá aquela sujada, traz um pouco mais de virilidade, é o que também contribui pra uma sensação um pouco mais de aspereza, aquele negócio assim, sabe? É um cheiro meio animálico, uma coisa de fundo, assim, que parece que vai te pegar. O perfume abre bastante frutado, mais adocicado, suculento, com um toque verdinho de casca de fruta, azedinho. E aí, começa a ganhar essa nuance esfumaçada, amadeirada, e por fim, entra o animálico do almíscar, e deixa ainda mais sujo, o perfume ainda fica mais envolvente, uma coisa mais atraente, uma coisa mais despojada, né? Em termos de performance, o hipus, puta que, é bom. Projeção ali, de uma forma bem intensa, por pelo menos duas horas, chega a fixar ali, algo em torno de doze horas, ou até mais do que isso, te deixa com uma sensação perfumada praticamente o tempo que ele estiver na sua pele. Eu, enquanto estive testando ele, indo para a academia, sentia ele pela máscara, sentia até pela PFF2, que é bem, né, fechada aqui tudo, e testando aqui, sentando no computador, editando outros vídeos, fazendo outras coisas, vendo a minha série, quatro, cinco horas depois, eu sentia de uma forma bem vívida, vívida, o perfume exalando por aí, né? Então, é uma fragrância que deixa raça, é uma fragrância que tem um potencial para render elogios, os perfumes que eu tenho, assim, que mais render elogios, são quase todos contratipos do Cru de Aventis, foi o Club de Nui Intense, Menar Mafia, o Aventis da In The Box, Niu Aventis, etc e tal, todos esses perfumes me renderam elogios, o Ipus, se assemelha muito ao Aventis da In The Box, então eu não vejo por que não render tanto elogio assim, é muito provável, não é garantido, claro, não tem como garantir que as pessoas vão, elogio, por causa de fragrância, depende muito do seu boragodó, né? Se você tiver um esmulambado ali, tudo feio, vai com o perfume bom, pode ser que não, de algum lado, te render elogio, agora se você for um cara desdentado, né? Mas tá muito bem vestido ali, tem um gingado, tem uma lábia, tudo assim, você pode estar sem perfume que a pessoa vai falar, ah, meu cheiroso, acabou, cara, acabou, então não vá assim, você não se orienta muito pelo perfume, achando que ele vai render elogios, porque o elogio depende do boragodó, tá certo? E é isso, Impos da Tera Cosméticos, uma fragrância incrível, né? No momento, tirando o clã de No Intense Mandar Maf, esse é o meu contra-tip do Cruze Aventus favorito, ele é o meu boragodó, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do boragodó, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, espero que vocês tenham um excelente resto de semana, aliás, hoje é terça-feira, espero que vocês tenham uma excelente semana, um beijo a todos, fiquem com Deus, fiquem em casa, deixa o like, e tchau!